O avião é grande, o pássaro é pequeno, o sol é muito grande, o abajur é pequeno, o ônibus é grande, o patinete é pequeno, o arranha-céu é grande, a casa é pequena, o papai é grande, o neném é pequeno, o oceano é muito grande, o copo dava pequeno, grande e pequeno, grande e pequeno, grande e pequeno. O avião é pequeno, grande e pequeno, grande e pequeno, grande e pequeno.